É um arcaico. Platão, na verdade, ele é quase um egípcio, praticamente um egípcio, ele é mais um egípcio do que um grego, num certo sentido. Mas ele está inspirado numa velha maneira de operar, já que vinha de longa data, desde a emergência dos Estados. E os Estados mais arcaicos, a gente sabe, são Estados despóticos, que operam num regime mágico-religioso, num regime mítico, portanto, que de mesilho, por exemplo, grande pensador e analista dos discursos míticos, vai fazer uma distinção fundamental, uma distinção tripla, na verdade, entre mitos de fecundidade e abundância, que são mitos da Terra, que são ligados aos modos ditos primitivos de se relacionar às sociedades sem Estado, sem História, ou contra o Estado e contra a História, contra o mercado, contra a propriedade privada, que são as sociedades ditas tribais. depois tem um segundo tipo de mitos, que são os mitos nômades de guerra, são mitos de uma máquina de guerra nômade, mitos guerreiros, portanto, e aí há ainda um terceiro conjunto de mitos, que são os mitos de soberania. Os mitos de soberania são aqueles que sustentam, dão consistência aos primeiros Estados, os Estados chamados despóticos, e que são arcaicos. Depois os Estados evoluíram, eles evoluíram em impérios, mas nunca esse regime, que funda o Estado despótico, que é o regime insignificante, deixou de atuar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.